Doutora, dali você foi pra DH Capital, né? É, aí a criança, já não é mais criança, né? Já é... Como delegada agora, né? Como delegada, é. Aproveitar a deixa, Rafael, pra elogiar o trabalho das DHs, porque houve uma época em que, como a doutora falou, um passado não tão distante, mas já se afastando dos dias de hoje, em que havia 14 locais, 15, 16, 17 locais de homicídio. E a gente já entrevistou delegados aqui, que falaram que já teve plantão de não haver sequer um registro de homicídio. Isso muito se deve à implementação das DHs, que começou na DH Capital, DH Baixada, São Gonçalo, São Gonçalo e Niterói, e que surjam várias outras, porque a DH, claramente, a criação das DHs, as alterações proporcionando as mudanças necessárias, claramente mostrou efetividade no serviço, dando resultado, né? Não só as DHs, né, gente? A Draco batendo nas milícias, a DRE batendo no tráfico de drogas, aí você faz com que o índice de homicídio baixe, né? Então, é uma coisa atrelada à outra. Então, assim, as DHs com a estrutura, com a imediata... Você solucionar um crime em menos de 24 horas, obviamente que isso inibe a ação do executor ali, né? Não, peraí, vou matar aqui, mas nego vai saber. Daqui a 12 horas eu posso ser preso. Mas é um trabalho conjunto de todas as unidades de polícia especializada que faz diminuir o índice de homicídio. Fato. Fato. Até porque o criminoso são os mesmos, né? Vai surgir um ou outro aqui no novo, mas são os mesmos. Aquela, como é que é a teoria de palmeto, parmeto, depois você... Pareto. Pareto, isso aí. Palmeto, palmeto. Teoria de pareto. Até porque eu fiz o curso. Porra, obrigado. Até porque eu fiz o curso de gestão estratégica. Então, explica então, pessoal. Teoria de pareto. É 80-20. 80-20. Assim, 80% do seu público são responsáveis... Não, desculpa. 20% do seu público são responsáveis por 80% do seu lucro. É isso. E isso se aplica também à criminalidade. 20% dos criminosos numa região, eles são responsáveis por 80% dos crimes praticados nessa região. Então, você prende... E eu tive essa experiência quando eu trabalhei na inteligência do Segurança Presente, porque muitas vezes a gente estava ali no aterro do Flamengo, estava tendo roubo lá frequentemente no aterro determinada hora. Você prendia dois elementos, o índice de roubo, ele despencava 60%. Aí você prendia mais dois, zerava. Então, você passava um mês zerado. Aí surgia uma nova criatura ali. Uma nova modalidade. Isso. Uma nova modalidade. Porque o crime é uma coisa assim, nada do que você faça, você fala assim, ah, mas isso não vai acabar com o crime. Não existe nada no mundo que vai acabar com o crime, porque o crime é uma condição inerente ao ser humano. A sociedade, é. Então, o que a gente precisa fazer... Claro que diz o nome daquele personagem. Se o crime é uma doença... É o cobro. Então, assim, na verdade, o que acontece, o que a gente faz é sempre estar inibindo e tentando manter o equilíbrio da sociedade, para a coisa não... Mas, então, o que você fala, o trabalho da Draco, o trabalho da DH, diminuiu porque conseguiram pegar essas figuras... Exatamente. ...centrais nessas cabeças da serpente. É, e desde 2019 a Draco com a gente, né, retornando para a Polícia Civil. Poxa, melhor ainda, né? Os números melhoraram, é, exatamente. Os números melhoraram, né? Aí sai decódia, entra DRE, que era antigamente, né? Né? Repressão e topoescentes. Esse nome já é um pomposo... Porque tem tradição, né, cara? DRE tem tradição. Já é pomposo, né? Volta isso, aí volta aqueles delegadíssimos DRE, né? É isso, e aí, pum, bate, diminui o homicídio. Agora, doutora, quando você foi para a DH, você teve um desafio, você encontrou um desafio ali interessante, que eu acho que é um desafio que você teve que lidar com uma situação chata, mas acredito que seja inspiradora também. Conta aí para a gente. Primeiro que foram 25 cuecas, né, só eu que usava calcinha e planta. Só cueca. Pô, já pensou? E eu com 1,56m. Imagina isso. E todos jovens, né? Todos tinham acabado de entrar. Eu acho que é o seu concurso, 2010, né? Não, 2012. 12. Essa turma foi a turma de dados. 2010. Aí você, os meninos, né, todo mundo desesperado para prender, desesperado para atirar, né? E aí você tem que controlar eles, né? Então, naquela época, eu era diretora, né? Daquele meu plantão, vamos dizer assim. E hoje eu tenho delegacias com menos gente do que na divisão de homicídios naquela época. Hoje eu tenho DEANs, né? Delegacia de Detenimento da Mulher, com 11 pessoas. Quer dizer, para você ver. Então, a administração é a... E os garotos, é... Faziam os... Chegavam primeiro no local, depois avisavam, faziam a... Isolamento, né? Aí fizemos juntos o curso de progressão e era de risco, todos juntos. Meu plantão era fechadinho. Se alguém estiver assistindo aí, da galera de 2010 do meu plantão, a gente fez o curso de progressão e era de risco, todos juntos. CEPAR. CEPAR. Então, eu levantava o dedo, o nego já... Já fazia o 360. Era impressionante, eu adorava aquilo. Falava, gente... Levantava o dedo, já 360. Porque era... Já estava treinado, né? Todo mundo já... Dos seus lugares e tudo. Aquilo era interessante, porque eu aprendi mais sobre esse lado operacional. Eu fui a primeira mulher a assumir aquela... Aquela função de GELC, né? Delegada de GELC. Porque eu queria sair do monte das delegadas, né? De plantão em delegacias distritais. E queria fazer alguma coisa diferenciada. E aí, o tiro, porrada e bomba era ali. E o primeiro desafio foi o delegado titular dizendo que não trabalhava com mulher. Eu te contei essa história. Contou. Ele falou... Você se sentiu mal na hora? Não. Não trabalha com mulher. Porque o que você vai fazer? Tu não... Como é que pode mudar uma situação dessa? Fiquei olhando pra ele e tá lá. Vai pedir transferência? Não, tá. Tudo bem. Aí, um outro delegado virou e falou... Titular, é diferenciada essa aí. Paga pra ver. Aí, para uns dois ou três dias, aí o assistente me ligou. Posso dizer o nome desse assistente? Que ele também é nota mil. O doutor Damasceno, hoje diretor da EGPE. Mariela. Virou e falou... Agora é contigo. Não me decepcione. Falei, jamais. Aí, primeiro dia ele fez os locais comigo. Pra explicar a dinâmica, né? Porque a DH já tava funcionando há um mês. E aí, ele me explicou e os outros eu fui já fazendo sozinha e fiz sozinha. E aí, já fui pegando a dinâmica. E na época não tinha UPP. O Morro do Alemão não tinha sido tomado. Foi naquele ano, no dia do meu aniversário. 27 de novembro de 2010. Que aí entrou todo mundo. E, enfim, e aí depois começou a mudar. Tava tendo aqueles ataques nas ruas também. Direto. Ônibus incendiado. E a gente na rua, né? Fazendo local em todos os lugares. Poder mudar de cara com bonde a qualquer momento. Direto. Saraivada de tiro direto, gente. A gente tomava direto na DH. A tomada da Alemão foi motivada porque os criminosos estavam fazendo ataques aleatórios. Atiando fogo. Atiando fogo na cidade. Exatamente. Aí foi. Nós tivemos essa ordem aí. Lembro da bandeira, o pessoal lá fincando a bandeira. O Ronaldo Oliveira com a bandeira na mão. Foi top. Foi uma época que a gente tem vários relatos desse episódio. Foi uma pena não termos mantido esse legado. Mas aí é uma questão, não é culpa nossa. É culpa da política, dos gestores públicos. Mas a gente fez o nosso trabalho. E se mandar fazer de novo, a gente faz. Se pegar e pedir para a gente retomar. Mas hoje, se falarem para a polícia retomar o Alemão, toma. Vai retomar. Certeza. Não tenho dúvida que retoma. Agora, isso depende de interesses políticos. Não é com a gente. Nós somos ali, nós estamos para servir o Estado. E servimos o Estado e aqueles que estão à frente do Estado. Quem está à frente do Estado? Foram os escolhidos pela população. Então a população escolheu aquela pessoa para estar lá. A gente vai atender a ele. Mas foi um momento de glória mesmo, de todos nós. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri